Eu me lembro que quando eu era criança, eu via meu pai, que é eletricista, consertando a corrente elétrica de casa, colocando um disjuntor e eu ficava do lado dele maravilhada com aquilo e ele me explicava como é que funcionava a eletricidade. Então, todas aquelas coisas que pareciam para os outros mágicas, eu passava a compreender como funcionava. Eu sabia que essa era a vida que eu queria ter, compreender como funciona o mundo que me rodeia. Eu percebi que eu estava no lugar errado no primeiro dia de aula. Nós éramos 40 alunos em sala de aula e só quatro meninas. Eu ia para as conferências e as pessoas não vinham falar comigo. Não era para eu estar lá. O que eu estava fazendo lá? Elas queriam falar com o meu orientador ou com o meu colaborador, mas não comigo. Para vencer isso, eu tive que usar algo que não é tão natural das mulheres, que é uma extrema agressividade. Eu ia atrás das pessoas. E com isso eu fui vencendo esse obstáculo, que é o fato das pessoas pensarem que mulheres não são agressivas, preparadas, espertas, poderosas o suficiente para serem cientistas e lideranças científicas. Eu tenho uma vida muito mais fácil que outras mulheres. Eu não tenho filhos. Eu tenho um companheiro que acredito que é uma pessoa que conseguiu entender que eu sou a estrela principal da minha vida. Eu sou uma pessoa que acordo não muito cedo, vou correr, porque todos os dias eu gosto muito de ter esse contato com a natureza. É o meu momento de Márcia com Márcia, porque o resto do dia não me pertence mais. Depois disso eu chego no Instituto, eu sou diretora do Instituto, eu tenho uma série de atividades administrativas que eu às vezes executo todas pela manhã e à tarde eu mudo de gabinete e de diretora eu viro cientista. Eu tenho que formar e eu dou aula. E aí volto para casa, devo confessar, à tarde da noite, e aí vou conversar horas e horas e horas com o meu companheiro. Trabalhar em ciência tem dois grandes prazeres que são complementares. O primeiro é quando tu compreendes algo. Compreender um fenômeno físico, perceber que tu és a primeira pessoa a entender alguma coisa é um prazer indescritível. E é um prazer que tu consegue estar compartilhando com outras pessoas que são as que estão participando dessa descoberta. Um outro prazer, igualmente grande, é que a gente, para ser cientista, a gente forma pessoas. A gente forma essas alianças com os nossos estudantes, que são as pessoas que elas, apesar de terem um pouquinho a cara da gente, porque a gente é que os educa, elas têm a personalidade deles, eles têm os caminhos deles. Não deixe ninguém dizer que isso não é pra ti. Tenha curiosidade. Não te limite a entrar nos padrões que a sociedade te diz que tu olha, tu tem que ser assim. Não, tu não tem que ser assim. Tu tem que ser feliz. Não permita que te digam que isso não é feminino. Porque é. Muitas mulheres conseguiram ser cientistas. Tu pode ser mais uma.